E olha só que situação chata, tá? O Richarlison, atacante da seleção brasileira, tá passando por uma barra aí com os cachorros dele, viu? Ele mora em Londres, desde que passou a jogar no... Qual que é o time dele? O Tottenham, é isso? Tottenham, Tottenham! Ai, que chique, eu não entendo nada de futebol, ele tá lá então? E agora, ele tá sendo investigado pela Sociedade Real de Prevenção contra a Crueldade Animal após receber denúncia de vizinhos. É assunto sério, é assunto tenso, hein? É o pombo? Eu pensei que o pessoal chamava ele de pomba, o apelido dele é pombo. Ah, o Richarlison é o pombo, é verdade, a Copa a gente fazia a dança do pombo aqui. Do pombo, isso. Ah, é ele. Será que é por isso? Será? Não. Enfim, ó, pessoas próximas, tá? Que moram aí pertinho do atleta, alegam que os cachorros do jogador são muito barulhentos e vivem correndo pela área. A informação foi publicada pelo jornal inglês The Sun. Os vizinhos chamaram a instituição responsável por causa do husky siberiano que ele tem. Segundo os vizinhos, o animal fica chorando o dia todinho. Ô, pecado. O cachorro, que se chama acerola, incomodou os vizinhos por uivar o dia todo. Ô, gente. E o cachorro, quando uiva, eu fico meio preocupado. Ah, olha, e são lindos, né? Esses são os cachorros dele mesmo? Ô, olha que bonitinha. Não, os bichinhos merecem todo o tratamento mais especial desse mundo. Acho que sim, né? Pode ter levado, né? Hoje tem como transportar, é. Mas até porque os cachorros não têm essa adaptação que o ser humano tem. Não, tem que cuidar, não dá, não. Não, e aqui perto da TV também tinha os cachorros que choravam o dia inteiro quando o dono viajava. Sério? Eu acho que eu lembro desse caso, é verdade. É verdade, lembra? Ah, não, né, gente? Tem que ter responsabilidade. A bisteca. Qual é essa a bisteca? Não. Tá em cima da mesa aí, bisteca. Olha a bisteca. Cadê a bisteca? Aí, em cima da mesa, olha pro monitor. Ali? Olha, tá aqui. Ó, parece os meus cachorrinhos lá em casa. O Bartô e a Berê, eles são assim também. Essa é a bisteca. Ó. Da onde veio a bisteca? É a irmã da Xana. A Xana foi pros Estados Unidos e a bisteca ficou. É a irmã de quem? Xana. A cachorrinha. Tá. Ela é da minha mãe. Ai, ai.